O IFMA Campos Santa Inês recebe a partir desta quarta-feira o Festival Guarnicê de Cinema, que tem como tema Setembro Amarelo, Falar é a Melhor Solução. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com o Aristóteles Almeida, que é diretor aqui do IFMA Santa Inês. Aristóteles, o que está programado para esses dias aí desse evento? É com grande alegria que recebemos esse importante festival, não só reconhecido no Estado do Maranhão, mas em todo o Brasil, que é o Guarnicê, em sua morte itinerante em Santa Inês. O IFMA fica muito honrado em oferecer esse festival à comunidade, que tem como tema Sua Vida Merece um Novo Roteiro, que vai do dia 26 de setembro, de quarta, à sexta, 28 de setembro. E está programado já para esta quarta-feira, que é a abertura do evento? Nós teremos a abertura oficial, com a exibição de um filme, logo às 19h, no auditório do IFMA. E diversas programações na quinta e também na sexta, que o encerramento será às 19h da sexta-feira. Esse é um evento que os alunos são os principais participantes, né? Nós temos alunos do próprio campus, mas também convidaremos de outras instituições, de escolas públicas principalmente. E eu gostaria de enfatizar que é uma parceria com a Universidade Federal do Maranhão, pioneira, inclusive. Como é que vocês aqui do IFMA de Santa Inês recebem este evento tão grandioso? O IFMA tem um compromisso com a sociedade e é também não só o espaço do conhecimento, mas o espaço da cultura e da arte. Nós queremos brindar, nesses dez anos de Instituto Federal, com este festival. Nós estamos aqui esperando a comunidade para este importante evento, que tem como principal tema a vida. Sua vida merece uma nova história.